Oi gente, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo com muito carinho pra vocês aqui no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça, viu, de se inscrever toda semana, às 18 horas, aos domingos, pontualmente, rigorosamente, porque a gente sempre coloca no domingo, a gente tá lançando um vídeo novo aqui pra vocês. Então se inscreva no canal, deixa um joinha, pode deixar sugestões aí também de temas. E vocês sabem que a gente tá rodando aí algumas cidades apresentando o nosso show fora da caixinha. E eu tenho encontrado tantas pessoas lindas, maravilhosas, que têm me dado tanto carinho, tanto amor, que isso engrandece tanto. E eu tô muito feliz por causa disso. Hoje nós estamos aqui em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro, essa cidade linda, maravilhosa, que acolheu a gente tão bem. E eu vou apresentar pra vocês algumas dessas pessoas que a gente vai encontrando aí pelo caminho. Uma dessas pessoas é a Maria Helena, a gente conheceu ela aqui hoje, inclusive ela me deu presente já, e ela a família traz aqui, no pinhão, ali a sacola, deixa eu mostrar. E uma imagem de Nossa Senhora. Olha, eu disse, juro, eu disse hoje no carro, quando a gente tava vindo, perguntei pro motorista que tava trazendo nós, que eu estava doido pra comer pinhão, de verdade. Porque eu já morei aqui no Paraná, e eu lembro que eu comia muito, principalmente assado, assim, na chapa do futebol. Come assim, né? Fica uma delícia. Tá aqui, ó. É a araucária que dá o pinhão, gente? É isso, né? Araucária, uma árvore aqui típica aqui do Paraná. Obrigado pelo presente. Tem aqui também uma imagenzinha de Nossa Senhora, milagrosa, Nossa Senhora das Graças, tá aqui, que eu adorei. Com a novena também. Maria Helena, como é que a senhora me conheceu? Através do Instagram. A senhora tem Instagram também? Tenho, e através da minha filha, né? Que é a minha filha que... Ela te apresentou. Que apresentou, falou, mãe, a mãe vai gostar, e daí eu comecei, e continuei e gostei. E a senhora me acompanha sempre lá? Acompanho. Mora aqui em Curitiba mesmo? Mora aqui em Curitiba. Nasceu aqui? Não, nasci no Norte do Paraná. Em que cidade? Rolândia. Rolândia, Norte do Paraná. É perto de São Paulo, já? Perto de Londrina. Perto de Londrina. Olha aí que interessante. E aí a senhora veio pra cá com quantos anos? Com 35 anos. E já faz 34 que eu tô aqui. Gosto daqui. Pode fazer as contas da idade. Gosto daqui. Gosto muito daqui. Ah, que legal. E aí eu fiquei sabendo também que a sua filha, a gente vai começar com ela daqui a pouco, ela te deu o ingresso que a senhora vem aqui hoje de presente dia das mães. Foi. Parabéns. Parabéns, né? Apresentão isso, né? Ave Maria. Olha, muito obrigado pelo carinho. Continue me acompanhando. Foi um prazer te conhecer hoje. Obrigado vocês pelo pinhão. Vou levar pro Pará, pra comer lá. Pela imagenzinha também de Nossa Senhora que vai me acompanhar. Fico muito agradecido pelo carinho, viu? Deus abençoe. Nós que agradecemos a sua acolhida, a sua presença aqui e a sua benção. Ah, que legal. Deus abençoa, viu? Muito obrigado por tudo mesmo. Amém. Agora eu estou aqui com a filha da Maria Helena, que deu presente pra ela, que é o ingresso. Ela tá aqui. A Aninha também. Já ri muito aqui também. Família é incrível, de verdade. E foi a Aninha que me apresentou pelo Instagram e disse, ó, mãe, você vai gostar aqui. E elas têm me acompanhado. Obrigado por ter vindo, por ter trago a mãe. Seu esposo veio junto também, né? Muito obrigado mesmo. O que você tá esperando desse show aqui? Eu tô esperando chorar, de rir e de emoção. Porque cada fala sua no YouTube, já vi todos os vídeos, me emociona, me toca de uma forma diferente. Já revi também, sabe aquele momento que você tá meio, ai, preciso de uma luz, de uma benção. Vai lá, coloca o vídeozinho pra correr no YouTube e dá uma relaxada, dá uma aliviada na alma. Poxa, eu fico feliz, assim, porque teve um tempo, até falei isso em outros vídeos no YouTube, que eu achava que as pessoas pudessem me ver, sei lá, como um comediante apenas, e não como o padre que traz uma mensagem, sabe? Porque eu sempre entendi, assim, que o humor era uma forma de atrair as pessoas, mas que eu tinha que apresentar algo. E, assim, esse teu testemunho, eu já ouvi de outras pessoas, muita gente falando também, justamente isso, de uma palavra, né, que chega através de um vídeo, uma mensagem religiosa, que eu acho que é o mais importante, né? Então, eu fico muito feliz pelo seu testemunho, assim, de verdade, por ter me mostrado pro resto da sua família, ter ganhado muita brusinha. Não tô ganhando brusinha. Meu Deus. E eu não tenho pego também o cartão dele. Não, eu vou te dar umas táticas, depois eu vou te ensinar. Por favor, me ensina. Então, eu não vou falar aqui ao vivo, porque a gente não pode se espalhar isso, viu? Senão eles vão ficar espertos também, né? E aí vão se preparar pra isso. Inclusive, no meu trabalho, as religiões são bem diversificadas. Católicos, evangélicos, judeus, e todo mundo conhece você lá. E não só pelo humor, pela mensagem mesmo. Hoje eu cheguei lá com o casaco amarelo, todo mundo. Casaco amarelo, onde você vai? Eu falei, vou ver o Patrick. Aí, o senhor, mais de 50 anos, que é judeu, nossa, eu conheço, eu adoro a fala dele, não sei o que, eu já vi vários vídeos. Aí eu peguei e mandei mais um pra ele, que me toca bastante. Então, é disseminado em todas as religiões a sua fala. É reconhecida, isso é muito interessante. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que tem muito mais o que nos une do que nos desune, né? Com certeza. E eu sei que eu falo pra um público que não é só católico. Tem muitas pessoas evangélicas, às vezes pessoas que nem são cristãs, que a gente consegue interagir. Então, eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que a gente acaba quebrando alguns muros, algumas barreiras. Acho que não é legal essa briga boba que às vezes tem entre religiões, isso só atrapalha com que o evangelho seja conhecido. Então, Aninha, obrigado, viu? Pela participação aqui, por ter trago a mãe, obrigado mesmo, tá? Obrigada por ter recebido a gente com tanto carinho. Obrigada por estar em Curitiba, bem a mais vezes, que com certeza a gente vai estar na primeira fileira de novo. Obrigado, obrigado. E pra encerrar esse vídeo aqui, agora tem um Vinícius. Eu disse que ele era o marido da Aninha, mas não é não, ainda é o namorado. Mas eu vou resolver essa situação ainda hoje, viu? Não é pressão, viu, Vinícius? Vinícius, você me conheceu também através da Aninha. Sim. Mas você veio aqui hoje de boa vontade ou foi quase obrigado a vir? Não, eu vim de boa vontade. Ah, que bom. Sabe por que às vezes os maridos são arrastados assim, né? As mulheres, as namoradas carregam eles. Mas você veio de boa vontade. Vim, vim. Fiz até a barba pra estar aqui. Fiz até a barba. Que legal. E era uma briga porque eu deixava ela, faça essa barba aí que fica só um fio aqui, ali, né? Eu falei, não, vou deixar. É igual a minha. Ô, amigo, eu te entendo. Porque é triste, né? Quando a gente não tem aquela barba, assim, de respeito, aquela cheia, né? Onde eu trabalho, eu tenho os menores aprendizes. Até o menor aprendiz vai com mais barba que eu, assim, daí é meio chato, né? É, eu entendo. Eu sempre quis ter, assim, aquela barba, assim, cheia, sabe? Mas, infelizmente, Deus não me honrou nisso, né? É assim mesmo. A gente não pode ter tudo. Sempre falo, assim, que se eu, por exemplo, tocasse, cantasse alguma coisa assim, eu seria um nojo. Acho que Deus quis me derrubar, me dar uma rasteira, assim, não, você não vai. E aí, eu sou totalmente leigo pra música. Você mora aqui em Curitiba? Moro em Manjerituba. É 30 quilômetros daqui. É região metropolitana. Aham, região metropolitana. Que legal. E aí, vocês se conheceram onde, você e a Ninho? A gente se conheceram pra internet. Sério? Uhum. Instagram? Não, no Facebook. Facebook. Mas vocês têm Instagram, não tem? Temos. Tem, depois começaram a conversar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E quanto tempo depois vocês se encontraram? Acho que foi um mês, quase dois meses, conversando. Conversando. E ela demorava pra responder. Te dava um gelo. Te dava um gelo, demorava pra responder, mas eu, né? É porque elas estão seguindo o meu conselho, tem que fazer difícil, né? Elas não podem dizer que ama primeiro. Tem que esperar, tudo tem que esperar. Então, ela tá certíssima, fazer difícil mesmo, assim. E aí, vocês começaram a namorar, tem quanto tempo? A gente conta um ano, que ainda já conta, desde o dia que eu comecei a conversar. Então, nessa caminhada, se Deus quiser, antes do apocalipse vão casar, né? E eu tô registrando nesse vídeo aqui que eu vou vir fazer esse casório. Ele tá gravado aqui, tá? Mas tem que casar, então, pra eu vir pra Curitiba de novo, tá bom? Queira a benção de Deus. Vinícius, muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês, sua família, seu trabalho. Obrigado por participar desse vídeo. Olha, gente, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Eu conversei com três pessoas aqui, pra gente demonstrar um pouco desse carinho que a gente recebe aí nas estradas. Um beijo no coração de vocês, viu? Que estressante no trabalho, né? Senta lá, pega, vê. Daí, tipo, ela manda bastante vídeo também. Essa semana tava dando as redes sozinha lá, que você mandou um vídeo dele, né? Eu fui no ônibus do caminho do trabalho, na terça, vendo os vídeos da cena, os stories da cena, e mandou pra ele. Ó, e aí comigo? E ele não contou aqui. Quando ele falou, é, meu amor primeiro, eu falei que não acreditava. Ela não acreditava. Sério? É, foi difícil, né? Por isso que eu tô me... Eu tô pra vir numa igreja, lá no... Tem um santuário aqui. Pra me dar o primeiro beijo, eu não falei que não. Eu me fiz difícil. Eu segui as dicas. Só que o cartão ainda não deu. Eu fiz uma preparação. É um tempo. Eu fiz uma preparação. A gente come lá um pouquinho. Fez uma preparação toda, amigo.